O Ceará deve ser o primeiro Estado a abrigar uma unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, destinada a menores infratores do sexo feminino. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, esteve em Fortaleza, onde participou ontem de uma reunião no Tribunal de Justiça do Ceará para discutir o assunto. A unidade no Ceará terá capacidade inicialmente para 20 meninas. A ministra disse que o sistema carcerário atual não é coerente com o que a legislação estabelece e que o Poder Judiciário é responsável por verificar se os apenados cumprem reclusão conforme determina a lei. O sistema de execução penal e a forma como que o cumprimento de pena se dá, no mundo inteiro de uma forma geral, mas eu sou cidadã brasileira, juíza brasileira e o meu compromisso, portanto, é aqui. É no sentido de que o modelo acabou. Não se deu conta, no caso brasileiro, de uma maneira mais drástica, talvez, do que em outros lugares. Em 1982, já citei isso várias vezes, o Darcy Ribeiro dizia que se os governantes de então não construíssem escolas, 20 anos depois estariam a construir penitenciárias todos os dias sem dar conta de cumprir o que era necessário. E o vaticínio se cumpriu. Não é um caso de resocializar, é de restaurar uma situação comunitária em que aquele que errou possa verificar o seu erro, pagar na forma judicialmente estabelecida, junto com a comunidade. Nós temos o planejamento, o programa, quanto se gastará para a implantação, para, estamos em maio, primeiro de maio do ano que vem, nós termos implantada e instalada a primeira APAC para meninas, e que seria aqui em Fortaleza. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Gladysson Pontes, afirmou que a unidade da APAC deve estar concluída em maio do próximo ano. Ressaltou que falta a disponibilização de um prédio pelo governo do Estado para abrigar a APAC. Além do Ceará, Minas Gerais também vai contar com a APAC voltada para adolescentes do sexo masculino.